Fala, galera, e sejam bem-vindos ao nosso exercício do dia. Se liga aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz e eles estão no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo nosso de começo de vídeo já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vem com a gente para o nosso exercício de hoje. Mais um exercício ali do vestibular do Ita, galera. Como a gente brinca aqui, a galera já está acostumada, né? O nosso Ita Center Park. Aquele comentário, ah, antes da gente começar, né? Vamos voltar aqui. Galera, vai lá e lança o seu comentário. O que você está achando aqui dessa questão de a gente ter esses videozinhos mais curtos? Tá legal? Professor, volta a fazer ali aqueles vídeos maiores que eu aproveito mais. Troca aquela ideia com a gente. Lança o seu comentário. Quero ou não o seu comentário, ajude aí no engajamento dos vídeos, ok? Vamos lá para a nossa questãozinha? Falava o seguinte, olha lá. O produto das raízes da equação, e aqui a gente tem uma equação modular, é igual a... Então, beleza. Eu quero o produto das raízes. Galera, quero ou não o módulo, eu tenho que lembrar da definição de módulo, né? O módulo de um valor, ele vai ser exatamente o valor que está lá se ele for maior ou igual a zero. E a gente inverte o valor se ele for um número menor do que zero. A questão na equação modular é que eu não sei qual o valor que esse x vai assumir para eu manter o sinal ou inverter. Pensando nisso, então, eu tenho que pensar nas duas situações. Então, primeiro eu vou pegar da forma que ele está ali. Eu vou colocar x² menos 3x mais 2, ele é igual a 2x menos 3. Mantive o sinal, ok? Vou, já que é uma equação de segundo grau, vou colocar todo mundo do mesmo lado. Menos 3x menos 2x mais 2 mais 3 igual a zero. x² menos 5x mais 5 é igual a zero. Já que eu estou falando do produto das raízes, queira ou não, se eu multiplico aqui o meu x linha com o meu x duas linhas, eu tenho que lembrar que isso é c sobre a. Eu ganho tempo, né? Eu não preciso calcular quem são minhas raízes para fazer a multiplicação delas. Então, aqui quem é meu c é 5, o meu a é 1. Então, aqui esse produto está dando 5. Beleza? Agora, eu vou pensar no caso que eu inverto o sinal de um dos meus módulos. Menos x² mais 3x menos 2. E o outro eu vou manter igual. Então, isso é igual a 2x menos 3. Então, eu vou ter menos x² mais 3x menos 2x menos 2 mais 3 igual a zero. Menos x² mais x mais 1 igual a zero. Novamente, produto das minhas raízes x' e x'' esse cara tem que ser c sobre a. Então, ele é 1 sobre menos 1, esse cara dá 1. Negativo, né? Menos 1. Vou arrumar aqui. Menos 1. Beleza. Se eu quero o produto de todas as raízes, então, aqui agora, é só a gente fazer 5 vezes o menos 1. 5 vezes menos 1, esse cara dá menos 5. Então, menos 5 aqui. Nosso gabarito, letrinha A. A de acertei, a de aprovação. Aí, a galera pode se questionar. Professor, mas não teria que testar ali os outros módulos? Por exemplo, colocando todo mundo negativo. Aqui eu coloquei, invertendo, né? Esse positivo e esse negativo. Não tinha que testar os outros dois também? Galera, nesse caso exclusivo, seria perca de tempo. Por quê? A gente teria ali valores que a gente iria se anular e o nosso resultado do produto das raízes seria o mesmo. Faz o teste, coloque aí nos comentários para a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma